Bom dia meu povo Tudo na paz? Tudo tranquilo? Então tá bom, bora começar mais um vídeo Tá bom, tamo aqui Saindo do Paranaguay É, vamos ali Em busca da querência É Vamos ali na querência Tá certo? Então tá chique Então tá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que hora você vai estar vendo o vídeo Mas seja a hora que for Ou não é inscrito O que é isso? Vai lá, se inscreve Aproveita Deixa seu joinha O seu like O seu gostei Tá? Compartilhe também aí o nosso canal Os nossos vídeos Com os teus amigos, teus parentes Na tua rede social Essa força pra nós Ajuda o nosso canal a crescer Beleza? Então tá bom Tamo aqui Mais um vídeo no canal É Agora subindo as barranqueiras aqui de Paranaguá Na 277 Vamos lá Domínio em busca de Querência Não é a querência amada do Rio Grande, mas querem ser no Mato Grosso. Vamos na fazenda Tanguru. Grupo Maggi. Tá chique? Vamos ali. Levando a vitamina da terra. É. Nós fomos carregando ontem à tarde. Depois do almoço, né? A nota foi saindo. Já era seis e pouco da tarde. Só vim até ali no posto de Aú. Posto ali, tomei meu banho, jantei e dormi. Saindo agora de manhã. Seis e meia no horário de Brasília. Cinco e meia no horário do Mato Grosso. Uma vez que tava escuro, né? Então, não adianta sair no escuro. Não roda. Não vale a pena. Aí fomos saindo aí. Agora tamo... É, acelera no carro aqui. Mas é rápido fugir daqui. O rádio tudo anunciando que começou o inverno aqui. É, frio só na cervejinha, na água, no suco, no refrigerante. Tá? No lombo, não. Não sofá. Mas é, Marcelo. Ainda não consegui fazer um... É, um tour aí pelo cargueiro. Me desculpando aí. Os outros cargueiros que trabalhei, teve uns que não deu. Eles lembram que, como eu falei, aqui... meu sustento sai do trabalho. O canal não é monetizado. Lógico que é um projeto da gente, um sonho da gente. mas, infelizmente... não é pra todo mundo que ele é alcançável assim, da noite pro dia, né? A gente tem que ir devagar. A gente tem que ir devagarote, paciência, esperando em Deus. Se for pra dar certo, amém. Se não, amém também. Seja feita a vontade de Deus. Se for pra dar certo, ou ok, tá chique. Então, pra vocês entenderem, que às vezes a gente falha nos vídeos aí, né? Não consegue fazer aquilo que não almeja, porque tem um trabalho e eu não posso abandonar o trabalho pra fazer as coisas. Uma vez que o meu caminhão não move eixo, só pode rodar do nascer ao pôr-de-sol. Então, eu perdi um tempinho aí, pronto, já era, viagem não rente. Prejuízo pra mim, que minha comissão vai ser baixa e também posso correr o risco de perder meu trabalho, né? O padrão me contratou pra fazer vídeo. Assim, pra dirigir o caminhão e transportar os produtos dos clientes dele, né? Tá chique? Mas assim que Deus permite, que dê certo, a gente vai conseguir fazer. Pois é, moça, agora tá 19 graus. A hora que acordei de manhã lá, que fui pro banheiro pra escovar os dentes, pra um banho, tava marcando 14 graus. Frio, frio, frio. Pra nós, mato-grossense, tá doido. e aí 20 graus. 20 graus. 20 graus. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então tá meu povo, vamos passar aqui agora o pedágio da 277. E a polícia rodoviária, baratinho o pedágio aqui ó, 22 reais e 60 por eixo, pra comercial, no caso pra caminhão, cê é doido. E aí 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 Solzinho já despontando, graças a Deus E aí 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 Vamos lá. Então tá, meu povo. Beleza, jóia. Vamos encerrar esse vídeo por aqui, que tá ficando muito longo. E aí depois você não vai ter paciência pra assistir até o final, tá? Agradecendo a todos que chegaram até o final do vídeo. Lembrando que se você chegou até o final do vídeo, mas não é inscrito, que isso, demorou. Vai lá, se inscreve, dá essa força pra nós, tá? Ajuda o nosso canal a crescer. Se inscreveu, gostou? Deixa seu joinha, seu like, seu gostei. Tá chique? Aí, compartilha aí também. Nosso canal, nosso vídeo aí. Seus parentes, os teus amigos, na tua rede social. Dá essa força pra nós, ajuda o nosso canal a crescer. Tá chique? Então tá bom. Deus abençoe aí pelo teu apoio. Por nos acompanhar. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Com certeza aí na saga Paranaguá Querença. Tá chique? Então tá bom. Um abraço. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.